fala serginho quanto tempo em meu amigo tá falando aqui é o bruninho você conhece há anos né é a gente andou afastado mas eu tô muito feliz de saber que você encontrou com o nosso amigo sandro sandro é um cara que faz parte da minha vida faz parte da vida do meu primo ajudou muito a minha família eu tenho certeza que vai estar do seu lado porque deve é assim como eu quero que você sabe que eu também estou do seu lado porque deve é fechado é difícil mas não é impossível tá bom grande beijo tamo junto cara ninguém vai largar a tua mão não não largue a nossa mão abraço fala galera beleza eu tô aqui pancadão e aí eu fico assim que todo mundo quer me fuder eu tô pedindo mil reais pro meu pai para ir para são paulo ele não quer entrar ele quer que eu seja internado contra a minha vontade é porque eu dei uns tecinho e eu fico muito louco aí eu tô falando assim ó pai se você não me der mil reais eu vou te ver você obrigado a te matar né você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate você é obrigado a me dar mil reais você não é não fala serginho como é que você tá irmão quanto tempo saudades olha só eu tô aqui pra dizer que o sandro além de meu grande amigo é um cara que faz a vida de pessoas crescerem de novo ele inaltece cada uma delas eu tenho certeza que ele estando junto com você a caminhada será só de coisas boas tenha fé um beijo no coração irmão saudade até você